O dia de hoje é um dia que toca o coração da gente, porque é Deus dizendo do amor, é Deus dizendo da família, é Deus dizendo das melhores impressões que ele tem do homem e da mulher. Oi, tudo bem com você? Já falei que te amo hoje? Hoje será o nosso dia, estou esperando por você. Beijos, te amo. Eu sempre imaginei como eu gostaria que fosse a mulher com quem eu queria casar. Uma mulher que me trouxesse conforto, amizade, companharias, me passa. Você, Fernando, é muito melhor. Você tem uma doçura que eu não consigo descrever. Você tem um jeito diferente de ver tudo. Tem uma paciência que é invejável. É lindo. Muito lindo. É meiga, compreensível. Eu não consigo parar de descrever coisas, peço um favor. Acho que nem nos meus sonhos eu conseguiria imaginar uma composição tão perfeita quanto você é. Você é tudo pra mim. O segredo não é correr atrás das borboletas, e sim cuidar do seu jardim pra que elas venham até você. No final das contas, você vai achar não quem você estava procurando, mas quem estava procurando por você. De repente, meu coração estava em paz. Tinha medo, mas estava sentindo algo diferente. Algo nunca antes sentido. Eram as borboletas que estavam no meu jardim. Era você chegando devagarinho e trazendo amor de verdade pra minha vida. E por mais que eu tentasse, não era possível resistir. Você me mostrou um amor calmo, mas muito forte. Um amor que vai muito além de um simples eu te amo. Um amor de atitudes, de cuidado, de carinho, de dividir e de construir juntos. Com o passar do tempo, nós nos completamos e o nosso amor nos fez pessoas melhores. E com certeza vai continuar nos ensinando que um bom relacionamento não é apenas termos um ao outro. E sim o que isso nos acrescenta. E com certeza vai ser um ao outro. E com certeza vai ser um ao outro.